O Natal Luz chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Encontre-se com a magia Via Fly Viagens desembarca em Gramado, no Rio Grande do Sul E nesse vídeo vou te mostrar um pouquinho do grande desfile de Natal Uma das principais atrações do Natal Luz Quer conhecer? Me acompanhe! A estrutura onde é realizado o evento, ela é coberta Mas não se deixe levar pela estação do ano Gramado é uma região serrana E a noite as temperaturas podem abaixar A compra do seu ingresso pode ser feita no site oficial do evento Ou até mesmo com agências de viagens receptivas no município de Gramado Ou também no município de Canela Ou consulte o seu consultor para maiores informações Recomendamos que você leve impresso o seu ingresso Para facilitar o seu acesso à tenda O desfile é muito legal Superou bastante as minhas expectativas Se você está viajando com criança Tente sentar nas primeiras fileiras A interação dos personagens com o público é bem bacana A interação dos personagens com o público é bem bacana A interação dos personagens com o público é bem bacana O desfile é realizado todas as quintas e aos domingos Às 9 horas da noite E possui uma duração de 60 minutos A programação do Natal Luz vai até o dia 14 de janeiro de 2024 Esse evento ali é maravilhoso Mas eu não recomendo para pessoas que possuem sensibilidade ao som alto e muita luz Você já conhece o Natal Luz de Gramado? Conte para nós como foi a sua experiência Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like Se você ainda não conhece e tem vontade de conhecer Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você levaria nessa viagem maravilhosa Um grande abraço, um Feliz Natal e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau